Na primeira leitura, nós acabamos de ouvir todas as promessas que Deus faz a Davi. E diante das promessas que Deus faz a Davi, como é maravilhoso nós termos a consciência de estarmos mergulhados no grande mistério do Sagrado Coração de Jesus. Uma das coisas mais bonitas que nós temos na nossa fé católica são as promessas do Coração de Jesus feita a Santa Maria Margarida Alacoque. Como essas promessas nos falam dos céus. Como hoje nós escutamos o próprio Deus dizendo de todas as suas promessas ao rei Davi. Assim nós somos convidados, meus irmãos, a esvaziarmos do pecado que habita os nossos corações. Como hoje nós vamos vendo Herodes e sua turma, como que invadidos por uma soberba, por uma autossuficiência. Eu mesmo mandei degolar João. Quem é este que nós ouvimos falar? Falam de Jesus e ainda afirmam, como o evangelista deixa bem claro para nós. Ele é um profeta como outro qualquer. Meus irmãos e minhas irmãs, nós somos convidados a nos curvar diante do grande mistério de amor que está revelado para mim e para você diante do Sagrado Coração de Jesus. É no coração de Jesus que nós encontramos esta grande graça, esta grande verdade, esta grande certeza do céu. Herodes chegando a dizer que amava as palavras de João Batista, aquele que veio para preparar todos os caminhos do Senhor. Eu sou admirador de João Batista, mas por causa do pecado, por causa da dureza do seu coração, para satisfazer Herodes e sua filha, que por causa da sensualidade, que por causa da sexualidade desenfreada, que por causa do desajuste familiar, a vida de João Batista, acaba ceifada em um prato, oferecendo a sua cabeça. E o orgulho, eu mandei matar João. Que seja esta sexta-feira, um dia dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Que todas as nossas ações deste dia, possam ser as ações do Cristo. Que nós possamos fugir do nosso lado Herodes, do nosso lado Herodíades, Do nosso lado, de sua filha, que quer a vingança, que quer a morte, que nem sequer a metade do reino de Herodes, mas quer a cabeça de João Batista num prato. Porque João anunciava um evangelho de conversão, um batismo de conversão, Uma vida de transformação divina, e preferiram a morte, calar o profeta, Chegando ao ponto de dizer que Jesus era um profeta qualquer, Tendo a grande certeza, de que o poder de Herodes, domina o mundo em que vivemos. Cristo vive, meus irmãos, Cristo reino, Cristo impera, é ele o rei de nossas vidas. Nós só podemos ser fortes nele, nós só podemos ser felizes nele, Nós só podemos desfrutar a vida de céu nele. Por isso, hoje, nós somos convidados, A colocar todas as nossas tristezas, Todas as nossas frustrações, Todas as nossas angústias, Todos os nossos medos, Todas as nossas fobias, Todas as nossas enfermidades, Todas as nossas fraquezas, Tudo aquilo que não está legal, Todas as nossas vidas, Encontrarmos cura, Encontrarmos bênçãos, Encontrarmos céu, Encontrarmos a grande graça da reconciliação, Da paz interior, Da alegria da alma, Em Cristo Jesus, Com o seu coração, Que só sabe nos amar.